Novas e polêmicas medidas provisórias estão à espera de decisão de deputados e senadores no retorno dos trabalhos legislativos. Três MPs mudam regras no marco regulatório da mineração. Uma outra medida trata do programa de desligamento voluntário para servidores do governo federal, autarquias e fundações. O programa de desligamento voluntário do Poder Executivo está na medida provisória 792. Com o objetivo de enxugar a folha de pagamento dos servidores federais, o PDV traz incentivos para quem quiser pedir demissão. Prevê também a possibilidade de redução de jornada de trabalho com diminuição de salário, além de permitir o afastamento sem remuneração do servidor por até seis anos. O assunto promete sindicatos de servidores criticam a proposta. Outras três medidas provisórias que começam a ser analisadas agora pelo Congresso Nacional devem trazer reforço para o Caixa do governo. A MP 789, a MP 790 e a 791 tratam do marco legal da mineração. Além de criar uma agência reguladora para cuidar do setor, elas aumentam as alíquotas dos royalties pagos pelas empresas mineradoras a municípios, estados e ao governo federal. A ideia é aumentar a arrecadação com royalties em até 80% e fazer a participação do setor no PIB brasileiro passar de 4% para 6%. Várias outras MPs estão na fila de votação nas comissões mistas, formadas por deputados e senadores. Elas analisam as MPs antes dos plenários da Câmara e do Senado. A 785 muda o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, prevê alterações na forma de financiar o programa. E a expectativa é, mais uma vez, cortar gastos do governo. A administração de aeroportos é o assunto da medida provisória 779. Ela abre prazo de um ano para que os operadores de aeroportos privatizados peçam a reprogramação do cronograma de pagamento das outorgas previstas no contrato de concessão. Algumas concessionárias alegam dificuldades financeiras para pagar as outorgas. Também espera a votação a medida provisória 781, que agiliza a transferência de recursos do Fundo Penitenciário Nacional a estados, municípios e distrito federal. Outra MP interessa estados e municípios com dívidas previdenciárias. A MP 778 autoriza o parcelamento em 200 meses das dívidas junto à Receita Federal e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, vencidas até 30 de abril deste ano. E tem também a MP 782, que dá status de ministério à Secretaria-Geral da Presidência da República, ocupada por Moreira Franco.